Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar a trabalhar com o Select, pessoal. Olha que show de bola! Mas, para isso, nós vamos precisar ainda inserir alguns dados relacionados aos jogos dos usuários. Vamos lá? Bom pessoal, estou aqui no MySQL Workbench e eu vou fazer o que? Eu vou conectar o nosso banco de dados, mas primeiro, vou vir aqui na minha conexão local, Edit Connection e aqui eu tenho Advanced e eu tenho que inserir um novo parâmetro, que é UseSSL igual a zero. Vamos testar? Beleza! Por que isso, Danilo? Porque o meu Database, o meu MySQL, ele está configurado padrão quando você instala o XAMPP e ele não tem 100, então eu preciso colocar isso aqui, não tem 100, não tem SSL, não tem nada. Só para teste, então é só colocar UseSSL igual a zero, tá ok? Para que? Para que você possa conectar sem precisar instalar o SQL, uma SQL no seu computador, tá ok? Então está aqui, show de bola, só dar um Close, agora aí, Open Connection, pronto. Botãozinho direito, na conexão, Open Connection. Já conectou. Se eu puxar aqui do lado, ó, controle de jogos, cliquei duas vezes, selecionei ele para trabalhar. Tenho as minhas tabelinhas aqui, ó. Lembram das tabelas que nós modelamos? Tem a tabela de fases, fases, jogos do usuário, itens do jogo, itens, ó, jogos dos usuários, né? Então aqui vamos fazer um Select, ó. Para que serve o Select mesmo, pessoal? Para quem não lembra, selecionar os dados e trazer esses dados para você. Então, Select, asterisco, é um coringa, né? Então me traga tudo que tem dentro da tabela. Então me traga os dados, os registros de todas as colunas, tá? Então, Select, asterisco, from, cadê o nome aqui? É, jogos dos usuários, ó. Ponto e vírgula, vou mandar executar, clicando no rainho. Pronto, está aqui, ó. Infelizmente, não existe nenhum dado, ó. Está vendo, ó? Então eu não tenho nenhum registro inserido. Todas as coluninhas aqui estão em branco, tá? Porque não tem registro. Então vamos criar alguns registros, pessoal. Mas antes, eu preciso relembrar os valores que estão nas outras tabelas. Então eu vou fazer um Select, ó. Asterisco, from, jogos. Olha ali. E um Select, asterisco, from, usuários. E olha só que show de bola. Vamos ver o que vai acontecer, ó. Olha que top. Não sei se vocês perceberam. Ele me trouxe aqui, ó. Os dados do usuário. Eu tenho aqui uma outra abinha, chamada Jogos 3. Que ele me trouxe os dados dos jogos. E uma outra abinha que ele me trouxe jogos dos usuários. Está vendo? Então ele executou os três Selects. E aqui embaixo, ele criou três abas para mostrar de maneira separada os dados de cada comando. Viu que show de bola? Então aqui, em jogos, nós temos o que? Tie Runner, caça-níquel. Ó. Beleza? Tenho dois jogos só. Então, eu vou cadastrar aqui, pelo menos mais um joguinho. Ah, como que eu faço? Vou vir aqui, ó. Insert. Into. Jogos. Olha o que eu vou inserir dentro da tabela de jogos. Eu vou inserir valores nas seguintes colunas. Nome, vírgula, descrição. Descricão. Quais são esses valores? Values. Agora, o nome do jogo e a descrição. Então, aqui eu vou pegar como são textos. Tem que ficar entre aspas simples. Tá? O nome do jogo. Defilito. Clique. Ah, Daniel, existe esse jogo? Olha só, gente. Vou mostrar pra vocês que existe. Vou abrir aqui o Itchaiô. Só pra matar a curiosidade de vocês, ó. E aqui a descrição. Jogo. De. Clique. Deixa eu abrir aqui só pra vocês verem, ó. Olha que legal. Alguns projetos que são desenvolvidos nos nossos cursos de jogos. Vou mostrar aqui pra vocês esse joguinho em específico. Antes disso, enquanto ele está carregando ali, vou copiar, vou colar e vou executar novamente um outro comando, ó. Insert into jogos. Ah, o quê? O nome é uma descrição. Não coloquei o código, porque o código é auto-incremento. Olha aqui o joguinho. Olha lá. Defilito. Clique. Qual que é o outro que nós temos? Miniaturized main. Então, vou pegar aqui, ó. E vou cadastrar esse também, ó. Então, aqui. Miniaturized main. Jogo estilo FPS. E um detalhe interessante que eu já fiz com vocês, ó. Eu posso selecionar o comando que eu quero executar. Vira aqui no raio, ó. E ele executa somente o comando selecionado. Tá vendo que ele não executou os outros, ó. Show de bola, né? Então, com isso, eu posso ir fazendo, né? Escrevendo meus comandinhos. Ir guardando aqui, ó. Tá vendo? E tudo certo. Vou aumentar aqui a letrinha, ó. Fica fácil de vocês visualizarem. Pronto. E aí, eu vou escrevendo, vou fazendo meus comandos. E depois eu posso copiar, guardar o que eu queira. Beleza. Então, eu já tenho os meus usuários. Deixa eu fazer um select aqui nos usuários. Ó, selecionei. Cliquei no raio. Tá ali, o Danilo Filito. ADM. Beleza. Então, o que que nós vamos fazer agora, ó? Nós vamos cadastrar os jogos dos usuários. Aí, o que que eu preciso pra cadastrar um jogo? Eu preciso do código do usuário, o código do jogo, a pontuação, ó. E o tempo de jogo. Então, ó, quanto tempo ele jogou? Qual que foi a maior pontuação? E qual é o jogo que ele tem, né? Então, eu vou vir aqui, insert into jogos dos usuários, tá? E aqui eu vou colocar o quê? Os seguintes valores, ó. Usuário. Usuários. Underline ID. Usuários. Underline. Usuários não, perdão, né? Olha lá. Jogos, underline ID, vírgula, high score e tempo de jogo. Olha ali. São esses valores que eu vou inserir aqui na tabela de jogos dos usuários. Tá ok? Ah, quais são os valores? Values. Então, aqui eu vou colocar os valores. Os valores são... Então, aqui eu preciso colocar apenas números, né? Não sei se vocês estão lembrados, mas são apenas números. Então, o código do usuário, eu lembro, é 1. O código do jogo, não estou lembrando de cabeça. Então, o que a gente pode fazer? Eu venho aqui, ó. Seleciono. E tá aqui. Beleza? Eu tenho o código 1, o código 2, o código dos jogos. Vira o que legal? Só que tem um detalhe, ó. Cadê os jogos que nós cadastramos aqui, ó? Vou executar de novo o insert, vamos ver? Insert into jogos. Nome A aqui, ó. Qual o problema? Descricão. Ele não executou, né? Vamos ver agora. Pronto, ó. Agora sim, eu não tinha lido aqui, ó. O comando aqui embaixo. Vamos ver agora em jogos. Como é que tá? Select Asterisk From Jogos. Tá ali, ó. Agora foi. Beleza? Maravilha, pessoal. Então, tem aqui os meus quatro joguinhos cadastrados, tá? E eu vou fazer o quê? Vou cadastrar um jogo para o usuário. Vou falar assim, ó. Esse jogo pertence a este usuário. Colocando um registro na tabela de jogos dos usuários. Onde eu tenho que colocar o código do jogador, do usuário. O código do jogo. Então, aqui, ó. Código do jogo. 1. Ah, qual que é o score dele? 0 e 0 e 0. Tá aqui. Beleza? Vou colocar um ponto e vírgula. Vou copiar o comando, ó. Copiei o comandinho aqui do insert, porque eu vou utilizá-lo novamente, gente. Então, para este usuário de código 1, que é o Danilo Filito. Como que você sabe o que é o Danilo Filito? Se eu vier aqui, ó. Usuários, selecionei, executei o comando. Tá aqui, ó. Nome, Danilo Filito, código 1, ID1. Tá vendo, ó. Então, novamente, o que eu vou fazer? Para o usuário de código 1, eu vou cadastrar o jogo de código 2. Quem que é o jogo de código 2? Vamos ver aqui, ó. Selecionei o select. Mandei executar. É o caça-níquel. Agora aqui eu vou colocar uma pontuação, ó. 20 e 20. Tá vendo, ó. Ah, então, o high score é 20, né. E a maior pontuação minha também foi 20. Tá aqui. Beleza? Show de bola. Vou cadastrar o jogo 3. Que é o definito clique. Onde não tem pontuação, tá. E o jogo 4. Onde a pontuação é 30. E o high score é 30 também. Tá ali, ó. Selecionei tudo. Vou mandar executar. E aqui, ó. Beleza. Executou. Os comandos, ó. Agora eu vou olhar, ó. Executou o insert, insert. Funcionou. Outra maneira de testar isso daqui é como? Eu posso vir aqui, ó. E falar o seguinte. Puxa vida. Vamos executar um select. Então, selecione todos os dados da tabela de jogos dos usuários, ó. E traga pra mim. Tá aqui. Funcionou, pessoal. Olha lá. Cadastrou o usuário. Cadastrou o jogo. Cadastrou o high score. E o tempo de jogo. Beleza. Tá ali. Maravilha. Agora vamos aproveitar aqui também, ó. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou modificar aqui o jogador. Ó. O usuário. Não vai ser mais código 1. Vai ser o código 2. Vou cadastrar os mesmos jogos para ele. Né? Então, tá aqui, ó. Os mesmos jogos. Só vou mudar as pontuações. Então, no primeiro. Ele fez 10. O high score dele é? 10. No segundo jogo. De código 2. O high score dele é 30. E o high score dele também. Quer dizer, a pontuação é 30. Então, o high score dele é? Minto, né? Olha eu aqui falando uma coisa. É pontuação e tempo de jogo, tá? Mil perdões. Pontuação dele não é pontos e high score. É o high score dele é pontuação máxima. E quanto tempo ele ficou jogando. Mil perdões. Então, aqui. Ah, jogou quanto tempo? 30 minutos. Pontuação. 30. Jogou 100 minutos. Pontuação 0. Pontuação 60. E jogou 300 minutos. Tá aqui. Vou cadastrar. Vamos ver se vai funcionar. Rodou. Ah, como que eu sei que rodou? Vou fazer um select, ó. Olha que legal. Isso que é interessante, se vocês repararem, né? O que? Que eu posso selecionar aqui os dados. Selecionar o comando e mandar executar. E aí eu aproveito vários momentos o comando. Beleza? E aqui, não sei se vocês repararam, ó. Mas o que que acontece? Na hora que eu fui cadastrar os últimos jogos, ó. Vamos ver, ó. Aqui. Qual que não cadastrou, ó? Jogador 1. Tem 3 cadastros para os jogos 1, 2 e 3. Tá vendo? Jogador 2. Tem 3 cadastros para os jogos 1, 2 e 3. Por que, então, que em nenhum momento ele cadastrou aqui o jogo 4, pessoal? Alguém sabe? Alguém arrisca? Por que na hora de cadastrar, olha só, o código aqui eu deixei com o código 1. E aí o que que acontece? Ele dá um erro, ó. Duplicate Entry. Já existe uma chave primária com esse código, então não deixa cadastrar outro. Então eu terei que fazer o que? Colocar o código correto aqui, né? Então, olha lá. Não sei se vocês perceberam isso de vocês. Agora, vamos testar, ó. Jogos dos usuários. Agora sim, cadastrou o último jogo para o jogador 2. Para o usuário 2. Viu que legal? Então, pessoal. Sempre que você executar um comando, analise de alguma forma. Ou você analise, né? Faça análise aí por meio da saída do output. Que é a principal, que ele te dá até o erro do porquê que errou, né? Que nem aqui no caso. Ele já falou, ó. Não dá para fazer isso porque já tem alguém cadastrado aí. Já tem um registro, né? 2,1. Que seria o usuário e o código do jogo. Já tem. Então não dá para cadastrar de novo. Senão vai dar duplicidade de chave primária. Tá ok? Ou por meio de uma análise visual. Foi o que nós fizemos também. Vim aqui, selecionei, ó. Fiz um select. Ó, me traga todos os dados da tabela. Aí ele me trouxe. Beleza? E aí, pessoal, desse jeito aqui, se você olhar essa tabela, do jeito que está aqui, ó. Às vezes não fica legal visualizar. Por quê? Porque quem é o usuário de código 1? Vocês sabem o nome dele? Quem é o jogo, né? Qual é o jogo de código 1, de código 2, de código 3? Alguém sabe o nome desse jogo? Então, o legal era fazer o quê? Pegar dados de várias tabelas, tá? Ah, peraí. Eu quero pegar o nome do jogador, do usuário. Mostrar aqui numa consulta. O nome do jogo. Mostrar na consulta. Mostrar o high score. Quanto que ele teve de ponto. E o tempo que ele ficou jogando. Não fica bem melhor? E isso nós vamos ver no nosso próximo encontro. Então, hoje nós fizemos o quê? Nós executamos os nossos comandos aqui, ó. Tá vendo? E no nosso próximo encontro, nós vamos exatamente fazer isso. Trabalhar com a cláusula WHERE, SELECT, e também com o INNER JOIN. Quero mostrar para vocês as duas coisas aí que existem e o jeito certo de fazer. Beleza? Pessoal, um abraço e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.